Suspensão ou direção hidráulica do seu Citroën ou Peugeot é aqui, Magna Automotive. Magna Automotive no bairro Aventureiro tem uma equipe treinada, especializada, altamente capacitada, que oferece o melhor serviço para as marcas Citroën ou Peugeot. É isso mesmo, Fábio. A Magna Automotive está preparada para receber você, amigo, para oferecer uma linha completa de manutenção na sua parte de suspensão, seja ela dianteira ou na parte traseira, especialmente para aquele cliente que esteja precisando de fazer a manutenção no seu eixo traseiro do Peugeot 206, 207, Peugeot Hogar ou também na Citroën Chissara Picasso. Estamos preparados com um amplo estoque de peças disponível para atender você assim que você precisar. A Magna Automotive está aqui para ajudar você nessa situação. Tenha certeza, a melhor equipe treinada e capacitada para trabalhar no seu Citroën ou Peugeot está aqui. Magna Automotive. 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 Obrigado.